É que não aguenta isso. Voltamos com o nosso história, senhoras e senhores. Diretamente no restaurante do Nordestei. Melhor restaurante do Brasil. E do mundo? Marlon Barman. Barman mais bebe, mais cebola do Brasil. Meu espírito voltou. Ela não estava aqui. Tivemos sinal que ela morreu. Falaram que ela tinha morrido. Ai, papai! Machucou. Macetei. Apaga. Apaga. Não dá pra apagar, não, cara. Isso aqui é tipo ao vivo. Ai, papai! Você fala, macetei! Ai, papai! Macetei. Um brinde. Hoje ela veio toda espilicútil. Olha aqui, olha as carnes aí. Vai mostrar que eu estou viva. Isso, exatamente. Cadê parar o ceboso? Parar o ceboso, novamente aqui. Raparela, voltou para... Chama o convidado. Hoje nós vamos falar de drogas, como se a gente nunca tivesse falado de droga nesse programa. Droga e ayahuasca. Ele que saiu das drogas. Vendeu a mãe. Pegou a mãe dele dando um priquito para o jardineiro. A mãe dele estava dando tabaco para o jardineiro. Diga oi para as pessoas. Não consigo nem falar, não. Filipe Passolim. Meia palma para o Filipe Passolim. Seja bem-vindo ao Passolim. Isso, não precisa cumprimentar, não. Nós estávamos juntos até agora. Não precisa essa falsidade de chegou. Ai, vou cumprimentar. Abraça ele, abraça. Tudo numa boa. Tudo numa boa. Conta e dá com sua mãe que estava dando um priquito. Passolim, ninguém sabe. Passolim é ex-nóia. Largou o álcool. Está tomando o Heineken zero. Espero, foda-se, que a Heineken não me dá merda nenhuma. Calma, menina, não. A Heineken... Não dá, Heineken vai dar para nós. Esse jeito não vai ser patrocinado pelas caras. Pela Heineken. Sim. Nós. Presta patrocínio para a Heineken, pai, dar patrocínio. A Heineken, se o senhor quiser, oi. Eu bebo com água e Passolim esse arco. Tudo numa boa. Aí, Heineken, está aí a chance, hein. Nossa, uma chance incrível. Passolim, você faz uma conta de droga por dia? Por dia, não. Por dia. Quantos quilos por dia? Quantos quilos por dia? Dava mesmo uns dois, três, assim. Por dia? Por dia. Ele foi para Ayahuasca. Ayahuasca. Ayahuasca é o chá que os índios fazem. Já tomou barmina. Esse barmina já bebeu de tudo. Ayahuasca ainda não. Não? Mais coisa não. Eu não cheguei nesse... Como é que é? Como é que esse culto... Aqui bebe que é um caralho. Como é que é esse culto do Santo Dime, Passolim? Contra para nós. Do Santo Dime? Isso. Na pandemia resolvi parar. Com drogas. Com drogas. Acabou o meu dinheiro. Eu falei, acho que é um bom motivo para parar. Exatamente. E se eu quisesse continuar a usar, eu ia ter que roubar. Isso. Só que lá onde eu moro, tem muita concorrência nessa área. Exatamente. O pessoal rouba. O pessoal rouba. Onde é que você mora? Lá no SIC, louco. Não, Ayahuasca. Ninguém que faz isso. Não, Ayahuasca. Não. 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 Não tem isso, não. 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 Daí eu pedi a ajuda para uma amiga minha. Por quê? Para a droga? Não, não. Eu queria parada. Ela falou, se eu frequentava igreja, ela falou, não, vamos comigo na igreja. Falei, vou com você então. Aí chegou no dia que eu fui perguntar, qual igreja que você vai? Ela falou, uma banda. Aí eu falei, eita porra. Eu quero beber uma cervejinha, rapaz. Pode, pode. Aquela de rico. Não tem nada, aquela de rico acabou. Se não tem mais não. Não, essa de rico acabou. Não, pegue qualquer coisa para ele. Isso aqui é suco de abacaxi? Não, isso aqui é cachaça que o nosso sócio Charles fez. Seu Charles? Seu Charles que fez isso aqui, ó. Esse aqui é o mel da incógnita. Mas eu vivi isso aí, uma vez eu vivi isso aí, eu acho que... Isso aqui é o puro suco da confusão, meu amigo. Vou colocar isso lá aqui. Suco da confusão. Beba, nós já. Todos beber, né? Beba, todos beber. Os graças são só presta grande. Bebe que é gostoso. Ei, voltando. Aí, o que você quer? Bebe que é gostoso disso, a bebida. Fala aqui no meu microfone. Bebe que é gostoso. Você sabe o que é gostoso. Você tem o microfone? É, tem o microfone aqui, ó. Entendeu, meu? É, você fala alto pra caralho. Ah, é preciso, não é preciso. Tu foi no Umbanda? Fui na Umbanda. E aí? Daí, não. Caboclo Nenê. Cheguei lá. Foi o Caboclo Papacu. Não, a minha amiga falou não, Umbanda. Falei, eita, pô, eu não sabia que era Umbanda. Falei, não, pera lá, pera lá. Vamos começar do início, né? Que na minha cabeça, Umbanda é o chefão das religiões, tá ligado? Na minha cabeça, quando você não consegue se adaptar em nenhuma religião, o Zé Pilintra te chama e fala, vem aqui, a gente vai conversar agora. Você não brinca essas coisas, é perigosíssimo. 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 Perigosíssimo, sabe? Daí, cheguei lá, Umbanda, é o mais perdido que cego e tiroteiro. Ele começou a falar esse negócio, já me deu coceira. Já é crude. Não, ele me deu coceira. Ele começou a falar esse negócio, já me deu coceira. Vai, conta, e aí? Daí, cheguei lá, Umbanda, falei pra minha amiga, falei assim, ó, você não falou pra ninguém que eu sou nóia, né? Não é preocupação. Precisa falar que ela é nóia? Precisa! Ela falou mesmo, e ela falou isso mesmo. A cara dele já entrega. Aí ela falou isso mesmo, nem precisa, né? Você é o único aí com Juliette e camisa do Real Madrid. Eu falei, ó, era a única camisa branca que eu tinha, né, cara? Realmente. E aí? Tô tomando com os colarzão lá, e eu aqui atrás, Vinícius Júnior, inscrito. E aí começou. Começou a gira rolar, batucão rolar solto, a galera começou a beber e fumar, aí eu olhei tudo aquilo e falei, eita, fuga! Tem cachaça e fumo lá? Não, tem, eu falei, eu vou parar. Na igreja, cachaça e fumo? Não, não manda. Não, não manda. Eu tô entendendo como é que é o negócio, cachaça e fumo, rapaz, isso pra mim é farró. Tem? Você, você, calma, você, ela tá muito aventureira. Você não vai ficar fumando charuto do povo aí, de carne, e aí, entendeu? Vai, e aí? E aí, beleza. Ela tá aqui, ó. E daí, quando eu vi a galera fumando charutão e bebendo, eu falei, eita, fuga, eu vou parar, mas não vai ser hoje, né, cara? Aí me empolguei no batucco e comecei a perguntar quem tem bala, quem tem bala. E o negócio foi louco. E minha amiga falou, relaxa aí que daqui a pouco você vai tomar um passe. Vamos dançar ciranda? Todos. Vem. Esse aqui é o drink que o nosso barman criou, o Marlon. Oxente. É, Marlon, tu tá bebendo o que aí, Marlon? Ele inventou um quesuqui pra ele ficar bebendo a noite todo dia, meu amigo. Você veio com problema, nunca solução. É, aqui o nome desse drink é priquitim de ouro, né, Marlon? Priquitim de ouro, que brilha, né? Priquitim de ouro, é, ó. O que é que vem nesse drink, Marlon? Vai gin, vai vai gin, laranja e granadinho. Olha, ó. Meu barman tá chapado. Não tá chapado. Você viu ele aqui, ó? Beijinho. Granadinha. Suíça química. Au, au. Eu falei já. Ele tá drogado. A sua cachaça, eu não me importo. Marla, eu nem bebei de tomar, ó Marlon. Eu? O que eu fiz nisso aí? Não sei nadinha, não. Olha o burjão de cachaça que ele botou aí. Ele inventou aí um drink pros clientes. Os clientes nem bebem isso aqui. Quem bebe é ele. Isso aí. Faça lá mais um, por favor. Não, mais um. Volta. Aí você tava no meio, pau comendo, e aí? Pau comendo, daí a minha amiga falou bem assim. Canta, para. Mas a gente não pode perder por conta da música? Sim, vai. Não, pode não. Pode cantar não? Não. Bom, pode, vai. E o fumo... E o fumo comendo. E o fumo comendo? E o fumo comendo. E eu falei, né? Meio impressionado. E aí minha amiga falou bem assim. Relaxa que daqui a pouco você vai tomar um passe. Como é? Eu falei, manda colocar energético, tá ligado? Porque eu não sabia. Ele conhece o Zé Droguinha. Você conhece. Peraí, o que você tá falando? Você tem creche? No meio da ciranda do céu. Não, galera. Bebendo e fumando, parecia que era a despedida do Noia. Parecia que era a minha despedida, entendeu? Sim. Só faltou o pai dizendo falar, bota pra foder que é a última vez dele. Não existe a última vez. Ele não ia falar isso. Porque ele tem uma sabedoria. Não, ele não ia falar isso. Mas parecia, parecia. Parecia meio despedida. Porque eu não sabia, né? Daí eu falei pra ela, ó, eu quero parar com... Quero parar com tudo. Como é que você me traz no lugar que a galera tá bebendo e tá fumando? Aí minha amiga explicou. Ela falou, não, não são eles que estão bebendo e estão fumando. São as entidades. O espírito. Rapaz, peraí, não. Bora, coitado. Vamos falar disso. Respeita o espírito. Não, vou não. Tá me dando coce. Não, hein? Deu um álcool aí. Tá me dando coce. Mas me diga logo aqui. Mas ele fez bem. Depois me ajudaram. Aí eu falei bem assim. Não vejo a hora de virar entidade, tá ligado? Esse livro é muito bom, cara. Como, hein, rapaz? Não, isso é uma... Assim, só fazer uma pergunta. Assim, não tem nenhuma entidade... Desculpa minha ignorância, tá? Eu mesmo. Não tem nenhuma entidade que bate no cabra pra ele bater uma laje? É, mano. O cara fala, tô com o espírito de Alexandre, vou trabalhar sozinho hoje. Ué, não tem espírito? Só tem espírito que bebe? Não. Não, isso é um ótimo argumento. Daí eu fiquei com a sua cabeça que é um ótimo argumento. Não tem um espírito do pedreiro que entra aí e fala, eu vou construir uma casa sozinho? Eu vou carpir um loto. Que rapaz. Rapaz é a entidade do trabalhador, né? Vai. Que espírito boêmia é esse, meu filho? É, você é uma dúvida? Eu comecei a usar isso ao meu favor. Só aí, tá? Esses dias me falaram, Bessinha, o Pancelinho, eu estive na zona com um puto. Eu falei, não era eu. Era a minha entidade, tá ligado? O espírito de Alexandre. E aqui é onde mais acontece? E aquele negócio do cabra... Eu quero que você conte aquela história do cabra que você pegou comendo a tua mãe. Do jardineiro. Jardineiro. Bujerinho não. Rapaz, dá pra mim só dar uma barata. A mãe do menino. Não, rapaz, minha mãe ainda tava solteira. Tua casa tem jardim? Minha mãe tava solteira. Tem uma graminha. Tem a graminha lá. Tem, pô. Tua mãe tem dinheiro pra pagar o jardineiro. Ele morava na rua, velho. Ele morava na rua. O jardineiro. A gente tem que entender a história. Ela não pagava o jardineiro. Você tem que entender. Não, mãe... Não, minha mãe tava solteira. Sim. Muita droga. Tua mãe tava solteira. Não, tua mãe tava solteira. É, mas tava solteira. Daí eu peguei... Tu chegou em casa, abriu, tua mãe acaba... PÁ! Eu tava... Eu tava num churrasco da galera do teatro que eu fazia antigamente. Taca, miséria, esse menino, pô. Churrasco. Aquele churrascão que começou... Aquele churrascão que começa às duas horas da manhã. Churrasco... Churrasco de nóia. É uma hora excelente pra começar um churrasco. Daqui a pouco eu vou começar o meu. Churrasco de nóia. Trinta e cinco pessoas. Um quilo de linguiça. Um quilo de linguiça. O mar não vai nesse. Prequitinho de ouro. Beba, naná. Beba, prequitinho de ouro. Beba, prequitinho? Mas se você ficar... Ah, cuide. O caba foi, como é que foi? Se você ficar beba, eu lhe como. Vá. Aí cheguei em casa... É, beba pra lhe comer. Beba pra lhe comer. É, vamos, vamos. Cheguei em casa, vi na bicicleta, encostado na garagem. Falei, ué, que estranho. O menino sai pra ir na bicicleta. O pai nunca andou na bicicleta, hein? Que estranho. Eu falei, o único cara que tinha acesso lá em casa, né, que tinha bicicleta, era o jardineiro. Sim. Aí eu entrei, recolhi meu carro. Qual que era a bicicleta do jardineiro? Uma monaca. Uma... Bacicular, aquela que tem uma rodona no meio. Jardineiro, só uma daquela. Uma cachona cheia de metralha atrás. É, eu sabia. Tua mãe é uma... E aí? Oxe, e aí? Entrei lá, minha mãe começou a disfarçar. Minha mãe começou a... Tava vendo os DVD dados de rock. Minha mãe meio assim, uau. Uau. Ah, agora eu vi. E eu falei, mano, tudo normal aqui em casa. Minha mãe bebeu o chapô. Não, peraí. Como é que isso é normal em casa? Peraí. Minha mãe bebeu o chapô. Minha mãe tá assim. Não, porque minha mãe reagiu. Era recente a separação dela com meu pai. Tá perdoado. Minha mãe depois separou. Eu quero saber se tava dentro a pica do... Não. Calma. Nessa hora que eu cheguei, o cabra tava escondido. O jardineiro. O jardineiro tava escondido. Minha mãe e minha mãe acham fingindo que tava tudo normal lá em casa. Toda suada. Minha mãe... Não, não. É uma idade de roupa. Eu acho que não tinha acontecido coito ainda. Não tinha acontecido alta. Porque daí minha mãe ficou disfarçando. E daí eu entrava pro meu quarto, minha mãe saia do quadrado e ela trocava a porta. É bem coisa de raparinha. É, entrava de novo e trocava o quarto de novo. Aí eu pensei, tem alguma coisa aqui em casa, né? Minha mãe tá estranha. Falei assim, aquela bicicleta tem dono e o dono tá aqui dentro. Cheguei no quarto da minha mãe e bati. É, você entrou primeiro pra ter coito ou dizem que tinha alguém dentro da casa? Tô pensando na bicicleta. Não, mas quando eu pensei, às vezes o cara deixou a bicicleta lá... Mas quem vai deixar a bicicleta, poço, ali na casa de alguém? Abulso? Não, eu não sei. Não, o Jaiminho do Chaves não, cara. Isso não é um Jaiminho. Eu olhei. Vou deixar a bicicleta aqui. Não, vai ser. E daí eu pensei, beleza, não tem nem... Bonitário. Eu fui no Calahari. Bebi no Calahari. Bebouro dessa música. Esse inglês é legal. E daí eu cheguei lá, aí eu entrei no meu quarto, minha mãe trancando a porta, numa argumentação estranha. O quê? Daí eu cheguei lá... A mãe na argumentação estranha é assim, a mãe dele. Rapaz, sinceramente, vocês dois... Aí bati na porta, né? É, rapaz, 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 rapaz. Deixa a mãe de um menino que tá... Rapaz, rapaz. Você entrou? Aí eu bati no quarto da minha mãe, falei, tá tudo bem, hein, mãe? Ela falou, aqui tá incrível. Falei, aê, mãe? Então deixa eu entrar lá hoje. Então deixa eu entrar aí pra ver o que tá acontecendo tão incrível, né? E daí, pra vocês entenderem como é que funciona lá em casa, tem uma porta de entrada pro quarto da minha mãe que entra por dentro de casa e tem uma porta de saída. Ah, põe esse menino morre num cabaré, velho! O quarto da tua mãe tem duas portas? Tem duas portas. Tem uma saída que você está girando na garagem. Quantas portas tem teu quarto, Naná? Tem nada. Meu quarto? Sim. Tem uma só. Uma só. Tem uma janela. É? É pro uso pular. E daí eu fiquei pensando, tinha chance de alguém estar saindo... Peraí, tem uma janela no quarto? Ué, tá! E o cabaré pular por onde? É, exatamente. Não, tinha uma porta. Não, quase tudo da Naná. Agora dá Naná. Essa é uma situação da pessoa. E aí, conta, e aí? E daí eu fiquei... Não, a minha mãe estava demorando pra abrir a porta e eu pensei, mano, deve ter alguém saindo naquela outra porta. Tinha, mano. Aí eu fiquei olhando na janela da sala pra ver se eu vi a sombra na cortina. E quando eu vi a sombra, ah, já corri pra porta da sala, abri... Tu conseguiu pensar tudo isso? Drogado? Não. Drogado? Eu tava louco, mas eu sou louco o responsável, né, cara? Claro, total. Mas eu sempre fui louco consciente. E aí? Aí eu abri a porta da sala quando eu vi que tinha um maluco, quatro horas da manhã, de cueca na minha garagem. Minha nossa, minha mãe. E era o jardinheiro. E daí eu falei... Quatro horas da manhã? É, só que assim... Esse é dedicado, né? Só que assim, ó, eu tava num churrasco da galera do teatro. E a mulherada inventou de maquiar nós homens e eu entrei na brincadeira, entendeu? Oxi, mas esse menino vai ser comido? Não, aí eu fui... Essa história tá pendendo pro lado ruim. Não. Vamos recapitular a história. Vai que não fica o nervoso. Não, calma. Ele chegou de maquiado, do queato. Isso. Quando ele entrou no quarto, o caba achou que era mãe mesmo e cantou na pomba. Quando foi? Não, ele correu pra garagem. Ele correu pra garagem. Na garagem, o caba tava de cueca. Isso. E aí? Você é maquiado. E eu maquiado. Para, Brasil! Para, Brasil! Agora? Felipe Pansolim, maquiado, entra na garagem. Encontra o suposto... Jardineiro. Suposto jardineiro. Suposto jardineiro. Suposto jardineiro. Suposto futuro seu padrasto. Exato. Como é que é o nome da tua mãe? Márcia. Márcia. Grande Márcia. Grande Márcia. Seminão. Pera. Ei, Márcia. Ô, Roberto, olha. Toma aí, ó. Ei, Márcia. Ei, Márcia. Ei, Márcia. Ei. Aí depois não quer que o fim vá pro caminho das drogas. Como é que não vai chapar com uma vida conturbada dessa? Com uma vida conturbada dessa? Então você entrou maquiado na garagem. Na garagem tava o jardineiro de cueca. Tava de drag queen? Não, ele tava no teatro. Tava no churrasco da galera no teatro. É o único churrasco do mundo que eu vi que maquia os outros. É de galera de teatro. Galera do teatro gosta. Quem maquiou você de quê? Você tá rapondo. Você tava parecendo a mulher e tava com batom. Poxa, levou pomba. Não, chacal. Você entrou, viu o jardineiro. E aí? Para, Brasil! Aí eu falei, mano, você acha bonito que você tá de cueca aqui na minha garagem quatro horas da manhã? E ele respondeu. Ele falou, você acha bonito que tá de maquiagem? E daí nós começamos a discutir e tal. Eu falei, o que você tá fazendo aqui quatro horas da manhã, jardineiro? Ele falou, vem dar um trato aí na trepadeira. Você acredita que ele falou isso, cara? Casa que não tem um homem é uma desgraça. Aí eu falei, ah não, vou ter que borrar meu blanche aqui agora, tá ligado? Vou ter que brigar, cara. Daí eu empurrei ele, nós começamos a discutir. Eu falei, eu só queria mais respeito. Eu acho que ele entendeu errado. Eu acho que ele entendeu. Vem dar um chute nos meus peitos. Eu também acho. Porque eu tomei uma voadora, meu amigo. Olha, aquele anoite foi horrível. Eu precisava desse defibrilhador, meu. Eu tava já, tá morrendo. Imagina o blanche chegando e o cara de batom. Não, eu acabo. Como é que eu ando no cara? Não lembro. Ô jardineiro, filha da puta. Olha pra mim. Você vai na casa do menino. Sim. Como o tabaco da mãe dele. Pega ele, pega ele, papai. Você como o tabaco da mãe desse menino. Aquela rapariga bombada. Não escolambe, não. Desculpa, papai. Você como o tabaco da mãe do Pansolim, a dona Márcia. Pansolim estava lá caçando as fita de rótulo. Foi. Heavy match. Como é que você quer transar, meu amigo? Se você vai bater... É difícil de entender. Não entendi foi nada. Ele bateu... Desculpa, papai. A pessoa que você deu uma voadora saiu daquele periquito que você estava fofando. É isso. Não, e aquela mãe deu tudo errado. Porque ele... Me bateu, pegou minha mãe, fez tudo o que meu pai não fazia. Vai, desaparece. E ainda cortou a grama, desgraçado. Ainda, cara. Como é que vai ficar bravo com o cara mesmo? A minha boca. Não. E a bicicleta? Não, a bicicleta ficou lá. A bicicleta era do pai dele. Não, do jardineiro. Não, daí deu uma confusão no caramba. No outro dia eu fui levar o lixo pra fora. Estava organizando lá em casa e o vizinho já saiu junto pra fofocar. O vizinho veio assim pra... Eu falei, o vizinho veio assim pra mim, ó, Felipe, você não sabe o que aconteceu essa madrugada aqui na tua casa. E eu me fiz de louco, né? Falei, não sei mesmo, né? Só se fez. Cheguei depois. Não, só me fiz de louco. Falei, me conto em você. Ele falou bem assim, se não fosse o namorado da tua mãe, um travesti te ia roubar a tua casa. Você acredita? Depois desse eu não preciso de mais nada. Exes transexuais. Posso ler a comediante aqui em Curitiba? Há quanto tempo, Posso ler? Há oito anos já faço comédia aqui. Posso ler um dos comediantes aqui em Curitiba que é um dos meus roteiristas, um dos caras que escreve junto comigo nos meus roteiros. E é um dos caras mais talentosos da comédia ultimamente, de verdade, na demagogia. Depois que ele pode usar droga, ele tá incrível. Passa o teu Instagram pra seguir. Arroba Felipe Pansolim, Facebook, YouTube, Felipe Pansolim. E quem quiser pegar a tua mãe? Fala no Instagram da tua mãe. É Márcia. Márcia, Márcia, Márcia Underline, boquinha de bronze. Gosta de bicicleta. Colô de bicicleta é foda. Ele tem uma caixa velha, ele tem pela merda, passou no pôr e veio uma bicicleta com uma caixa velha. Colô de bicicleta é foda. Acha bonita, vai de bora. Pansolim, manda tua mãe dar pra alguém que tem uma bicicleta de marcha. Eu conheço um velho lá perto de casa. Um bicicleta de marcha. Não, um bicicleta de marcha. Ela gosta de monarca, barra circular, aquela velha, como passageiro. Ela gosta de dentro da caixa. O importante é o que o cara fez e o que o pai dele não fazia. Ô, caralho! Que ela acordar a grama. E mais coisa. E ela beba mais? Isso! Nós temos mais um episódio pra gravar hoje. Beba mais! Ei! Bota a linha. Tô na linha. Esqueci de trazer. Olha, pai, como é que tá dando a linha. Marlon, passa teu Instagram, nojento. Instagram? Arroba Marlon Barman. Fala aqui perto do meu microfone. Arroba Marlon Barman. O cara puxando a camisa aí. O microfone, nojento. Aqui, ó. Depois eu sou cegoso. Cara, meu funcionário não me respeita. Marlon também! Quem já viu um caba tá com o bujão com cachaça dessa aqui que diz que é pô e beber? Olha, quando a gente chegou o tanto, rapaz. Tá aqui, ó. Dois dedos num balde dessa altura. Imagina que esse tanto que raro bebeu, papai. Mas tudo bem, eu não... Vamos encerrar essa entrevista beijando? Não, ei! Ei, peraí! Não, é isso que eu quero ver. Não, eu quero ver. Encheu os olhos de lá. Vai, vai. A próxima entrevista nós vamos finalizar no Eu e Naná. Guarda semana que vem, né, Naná? Não sei isso, não. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Ano passado eu não lhe comi, mas esse ano eu lhe come. Eu sei que você gosta. Cuidado, não cai isso. Eu adoro, mas não é bem isso. Não, já acabou o pré-prodido gravado. Mas não posso falar. Pode, fale. Quando é que você vai pagar? Tu quer receber. Tu quer receber. Olha só. Ah, menino. Pode ficar quieto, falei. Né? Né? Tu quer receber pra mim? Dá, Naná? Puta que pariu. Eu achei que fosse do amor, velho. Vai tomar no cu, Naná. Qua, Guatemalan. Tinha. Tchau. Olha só. Tchau. 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 Obrigado.